Não cara, eu não quero pegar você, eu quero pegar esse grandão. Ah não, peguei a mulher, essa mulher é mó chata, ela é muito difícil. Muito difícil. Puts, vamos ver se eu consigo dessa vez. Coffin. E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a saga Pokémon. E galera, estou aqui naquela caverna, não sei se vocês lembram, já assim, na caminho de Ecruteer que tinha uma caverna muito bacana. E eu estou num lugar aqui, onde eu posso upar os meus Pokémons. Então o episódio de hoje vai ser apenas um episódio de treinamento, tá bom? Não tem missões hoje. Porque eu ainda não encontrei o Lenor pra gente entregar aquela insígnia, que inclusive tá aqui ainda. Não, sei lá, acho que eu deixei em casa. Mas enfim, eu preciso upar os Pokémons porque a série está quase terminando. E nós vamos participar de um torneio final, certo? Então eu não preciso muito de ter Pokémons level alto pra gente poder ganhar aí alguma coisa, sei lá. Não sei, acho que eu não vou ganhar esse torneio não. Mas se vocês quiserem apoiar, né? Time Branco, hashtag Time Branco aí nos comentários, tá? E também se quiserem, passem nos canais de todos os participantes da série também, tá? Assistam os vídeos, deixem o seu like, apoiem também os outros canais. E também comentem com a hashtag Time Branco lá, só pra gente dar uma agitada aí nessa série, beleza? Bom, então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu tô aqui com Tiranitar, Ridon, Nidoquin, Gengar, Firol e Tiflosion. O Firol, eu não upei ele muito, pelo fato de que o Firol é apenas aquele carinha que me ajuda a me deslocar pra cima e pra baixo aí voando, né? Então ele acabou que não tá muito upado, né? Ele tá level 52, tá? Meio termo aí, né? Tiflosion é o meu que lava. E ele upou esses dias aí. Ele upou, não. Ele evoluiu. Ele era um que lava e a gente conseguiu aí evoluir ele pro Tiflosion. Tá? E ele ainda tá nível 38, ainda muito pouco. Mas eu tô querendo upar ele, porque como comecei com ele ainda sendo um Sindacuil, eu acho que seria interessante eu terminar a série com ele também, certo? Porque, tadinho, ele começou comigo, eu vou terminar com ele. Só que eu tenho que fazer ele ficar nível 100. Vai ser tenso, vai ser, vai levar muito tempo, mas tudo bem. Então o que eu vou fazer? Vamos upar ele hoje, vamos tentar upar bastante. Então, vamos aqui, ó. Tem muitos pokémons level alto. Então a gente vai jogar o Tiflosion, a gente muda para outro pokémon e assim a gente vai ganhando XP conforme vamos batalhando, certo? Então vamos lá, vamos batalhar. Acho que eu joguei errado. Earthquake. 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 E acabou, beleza. Deixa eu ver um outro aqui. Esse... Ah, o Aron 100, olha que legal. Vamos jogar o Rhythm, que o meu tiranitar já tá indo pro saco. O Rhythm, ele é muito forte, cara. Ele tem esse Bull 12 aqui, que eu achei um ataque muito forte. Bull 12. Olha lá que massa. Tiflosion. Upou aqui já, ó. 39, ó. Tá vendo que massa? Vamos ver. Olha esse Crobat aqui. Mano. Eu quero você. Ah, que saco. Vai ficar ruim. Esse cara aqui é muito forte também. Vamos lá, Rhythm. Olha só. Que mercadoria que esse Quagsire tá fazendo com o meu Rhythm. Gente, Takedown. Eu acho que eu vou perder o Quagsire... O Rhythm. Vou perder, perdi. Bom, então vamos jogar... Esse Quagsire aí. Eu não sei que tipo de Pokémon ele é. Niddle Queen. Vamos jogar um pouco de... De coisa... Pera aí. Ela não tem nada de... Earth Power. Esse Earth Power eu achei bem legal dela. Da Niddle Queen. Ó, Tifloseon Opor 40, ó. Tá vendo? Tá indo bem. Vamos dar uma curada aqui nos Pokémons. E é assim que a gente vai conseguir upar nossos bichinhos. É nessa caverna. O... Crobat. Consegui. Agora vamos jogar o Tiranitar. Ele é bom com esses Pokémons assim, voadores. Por causa do Ice Fang que tem aqui. O Ice Fang eu acho bem interessante. Eu sempre jogo Ice Fang quando tem Pokémon voador, gente. Não sei. Acho que ele congela, né? Tá freezing, né? E consegue. Ó lá. Ganhou 4.731. Mais uma vez. O Tifloseon Opor aqui, ó. Level 41. Dá uma... Melhorada na situação dos meus amigos. E... Vamos lá. Esse cara aqui vai ser meio difícil de jogar nele. Ai, credo. Deixa eu ver se eu consigo. É difícil aqui. Parece que buga na pedra. Ó. Buga. Tá vendo? Não dá. Tem que ser outro. Deixa eu ver aqui. Quem que tem aqui? Olha. Um Pupitar. Pupitar. Você vai lutar com seu amigo Tiranitar. A sua evolução. O Pupitar é bem fortinho, hein? O Earthquake. Earthquake. Ih, já era. 3.000 de experiência. Deixa eu ver mais um aí. Ah, aquele ali é bom. Ghastly. Eita, não consegui. Ghastly. Vamos lá. Tiranitar é bom com os voadores. Ice Fang. Uh, esse Ghastly é forte. Ih, consegui. Ó, Tiflosion 42. Eita, pega. Vamos mudar de Pokémon que esse aqui já tá indo pro saco. Pega, manda. Fumpy. 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 Uh, Earth Power. Eita, pegos. Não. Aqui, Earth Power. Ih, já era. Beleza. Vamos fugir aqui enquanto eu tenho. Peraí, cara. Onde que eu tô? Eita, tá dando uma alagada feia aqui dentro agora. Não tava assim. Pronto. Tá 15 FPS aqui. Depende do lugar, ó. Aqui não tá. Tá vendo? Aqui tá 20, 15, 18. É, tenso, cara. Esse carinha aqui, 91 aqui. Ah, ele já está numa batalha, por isso. Não deu. E esse cara morrendo aqui? Vamos aproveitar que ele tá quase morrendo. Tirando Itar. Ah, esse Fang. Vamos tentar chegar ao Tiflosion nos 50? Vamos tentar chegar nos 50, hein, galera. Beleza. Vamos voltar aqui no carinha. Cadê? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Aqui. Tiranitar. Ah, não precisava. Mas tudo bem. Quem é esse? Nidoran. Nidoran, macho. Olha, eu até queria ele pra mim. É mó legal. Não tem o Nidoran ainda. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o meu amigo Ridon. Talvez. Não sei. O Ridon é forte. Bulldoze. Já era na hora, cara. Muito bom. You won the battle. Venha, meu filho Tiflosion, lindo. Sandril. Não deu. Caraca, mano. Que tenso. Ok. Ridon, vai lá. Bulldoze. Mostra pra esse Sandril que você é mais forte. Tiflosion ganhou bastante experiência. Ice Fang. E já era. Opa. Tiflosion 43. Olha. Ah, Lava Plume. Eu vou tirar esse Defense Crew aqui. Eu não sei. O que que é bom, o que que não é bom, né? Aqui. Tiranitar. Nossa. Giga Impact. Deixa eu ver se é bom esse Giga Impact. Ele ganhou esses dias esse ataque. Eu não sei. Earthquake não vai funcionar pra ele. Tem que ser Ice Fang. Tentar congelar ele. Ele não tá sendo congelado, não. Consegui agora, no final. Não, cara. Eu não quero pegar você. Eu quero pegar esse grandão. Ah, não. Peguei a mulher, meu. Essa mulher é mó chata. Ela é muito difícil. Muito difícil. Puts. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Koffing. Tudo que é voador, esse Fang dá um jeitinho, sabe? Olha lá. Aí vem esse cara de fogo aqui. Eu tô doida por esse Pokémon aí. Ó, Tiranitaru 88. O quê? Tiranitaru Pô. 88. Embuar. Vamos jogar... Ahn... Nidoqueen? Vamos jogar o Widom, vai. Bull 12. Embuar já foi pro saco. Praticamente. Tompe pra finalizar. Crocodile. Ai, que bonitinho. Crocodile. Bull 12. Takedown. Ok. Agora vem o Gigalift. Bull 12. Vamos ver que ela não deixa a gente jogar o mesmo ataque, pelo jeito, ó. Várias vezes, assim. Tem que ficar alternando. Takedown. Né? Bull 12. Takedown. Bull 12. Takedown. Vai. Bull 12. O cara já não tá mais sendo... Levando ataque. Takedown. Ele tá só matando o meu Widom. Aí é ruim, hein? Nidoqueen. O Nidoqueen vai morrer. Quer ver? Um ataque dele vai morrer. Earth Power. Beleza. Luxray. Luxray. Deve ser um Pokémon noturno, né? Porque ele é escuro. Double Quick. Double Kick. Não foi muito efetivo. Super Power. Ok. Super Power tá bom. Super Power. Beleza. Mais um. Machamp. Machamp. Estou com a Nidoqueen. Eu não posso mais com ela. Porque agora... Ela está... Perdendo vida já. Machamp. Earthquake. Nossa. Matou meu Tiranitar. Droga. Nossa. Bem o Widom. Mas o Widom vai morrer. Bulldoze. Morreu. Gengar. Vamos ver o que você pode fazer. Payback. Nightmare. Dark Pulse. Shadow Ball. Eu não sei se é bom pra Machamp. É? Shadow Ball. Beleza. Ganhei a batalha. Não acredito. Puxa. Eu já tentei três vezes com essa mulher. Três vezes. O Gengar upou pra 66. Beleza. Consegui te vencer, sua coisa. Ela diz assim sempre que a gente não consegue vencer ela. Porque os pokémons dela são melhores. Continuando aqui. Pera aí. Tiranitar contra a Nidoqueen. Nidoqueen 94. Earthquake. Earthquake. Beleza. Tiflosion 45. Faltam cinco levels. Cinco levels. Olha a outra. Nidoqueen agora. Olha que massa. Tava doido atrás de um Nidoqueen. Será que eu consigo pegar esse Nidoqueen? Oh, Larvitar. Caracas, mano. Não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Vamos lá. Earthquake pra você. Já era. Nidoqueen. Nidoqueen contra a Nidoqueen. Engraçado. Nidoqueen é rosa e a Nidoqueen é azul. Vocês já notaram isso? Earthquake. Estranho, né? Essa é uma troca de cores. Deixa eu ver se eu... Vou dar uma curada no Tiranitar aqui. Porque tá tenso. Eu nunca consigo pegar esses voadores, meu. É impressionante. Não dá. Deixa eu ver quem tá aqui. Re... Rehorn. Contra o Rido. Acho que deve ser alguma evolução dele. Bull 12. Beleza. Essa parte de treinamento é chata mesmo. É muito cansativo, né? Pra quem gosta, assim, de Pokémon, é legal, tá? Não tô dizendo que eu não gosto de Pokémon. É que cansa, né? Cansa. Cansa bastante. Você tem que ter muita paciência pra ficar. O pan do level dos seus Pokémons. Por isso que eu não trago muito vídeo desse tipo pra cá, tá? Então, hoje eu trouxe. Por quê? Porque a gente tem a nossa... A nossa batalha final. E aí, a gente tem que tá treinando os Pokémons e tal. Então, eu acho que pra efeito de série. Eu acho que é interessante trazer essa parte de treinamento também, tá? Mas vai ser só esse vídeo só também. E no próximo vídeo, a gente continua terminando as nossas missões, né? Morreu o Tiranitar. Bull 12. Tíflos é um 47. Aff. Aff. Bull 12. Vê-se que eles pegam a gente do nada, sabe? Quem é você? Beldoom. Tem uns Pokémons que eu nunca vi na minha vida. Tiranitar. Pokémonzinho. Pokémonzinho voador. Mas provavelmente ele é de... Steel. Talvez. Não sei. Parece um bagulho de metal. Não sei o que é aquilo ali. Eu não sei o que é esse Beldoom aí. Diga nos comentários quem souber o que é. De que é esse Pokémon Beldoom. Coloque aí nos comentários, beleza? Beleza? É... Ice Fang. Ok. Consegui. Opa! Difusão 48. Flame Thrower. Olha. Joga... Deve jogar... Chamas. Lançar chamas. Flame Thrower. Flame Will. Amber. Flame Charge. Ai, eu vou tirar esse Flame Charge. Eu não sei qual que é bom, qual que não é. Mas eu acho que quando a gente ganha um ataque novo, talvez seja interessante a gente pegar para testar. Sai, Diglett. Não pode switch. Não pode switch. Então vamos... Vamos jogar esse Flame Floor para ver o que acontece. Vai morrer? Nada aconteceu. Flame Will. Morreu. Take Down. E meu Rhythm vai morrer. Não, não morreu. Rhythm. Upou 98. Tá quase sem o Rhythm, hein, galera. Vamos lá. Rhythm. Não sei se era o Rhythm que eu tinha que pegar, mas eu sempre pego o Rhythm, não sei porquê. Mas deu certo. Acabou dando certo. Esse carinha vai pegar eu, quer ver? Olha lá. Falei? Shooko. 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 Acho que é Shooko. Gig Impact Earthquake. Olha, olha. Tá dormindo. Hyper Beam. Tá dormindo. Ele tá dormindo. Aproveita que ele tá dormindo, cara. Vai. Porrada nele. Porrada. Aproveita. Aproveita. Shooko. Foi pro saco. O Shooko foi pro saco. Vamos lá. Vamos lá, galera. Que a gente vai conseguir, hein. 1854 XP para o Tiranitar. Ai, Tvek. Foi pro saco. Tiflusion. 49. Ok. Mais um, hein. Mais umzinho. Mais um pouquinho. A gente consegue fazer 50 o Tiflusion. Meu. Minha meta é 100. Mas aí, depois eu vou upar ele aos poucos offline aí, tá? Mas por hoje, 50 tá de bom tamanho, hein. Lembrando que ele era, quanto? 38, né isso? Olha quanto que a gente conseguiu upar, hein. Bastante, hein. Quagzaia. Quagzaia é tenso. Nidokin. 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 Mostra pra ele o poder da Terra. Earth. Ops. Earth Power. Super Power. Não mata, mano. Não mata. Beleza. Vem aqui. Sand Splash. Nidokin. Nidokin é interessante, porque ela é um Pokémon de veneno, né. Ela é um enveneno com esse Super Power aqui. Dependendo do outro Pokémon, é claro. Super Power. Earth Power. Earth Power. Sand Splash pro saco. Ok. Aê, Tiflusion 50. Esse carinha vai pegar eu pra finalizar o vídeo. Earth. Earthquake. Ok. Tiranitar. Opo 89. Belezura. E, com isso, eu deixo vocês aí com essa linda visão de que nós conseguimos upar o nosso Tiflusion pra level 50. Agora, vou upar o... Deixa eu ver quem falta aqui pra ficar legal. O Gengar, né. O próximo acerupado vai ser o Gengar. E eu vou continuar upando o Tiflusion aí, junto com o Gengar, até chegar os dois, assim, num nível, assim, parecido com o do Tiranitar, Riddle e Nidokin. Então, são esses os meus Pokémon fortes que eu tenho. E... Coloquem aí nos comentários também. Façam alguma... Sei lá, uma listinha de Pokémon bons pra mim. Sei lá. Talvez eu troque alguns. Eu tava querendo colocar o Pikachu, mas o meu Pikachu ainda tá muito level baixo. Eu acho que não... Não sei se vai ser bom. Mas eu gosto dos Pokémons elétricos. Eu acho bem interessante. Mas temos o Tiflusion, que é Pokémon de fogo. O Gengar é fantasma. Nidokin é veneno e terra. O Rhythm, eu não me lembro o que ele é. Ele é de Ground também, eu acho. Deixa eu pegar aqui o meu... Meu... Aplicativo. Deixa eu ver se vocês... Ó, o aplicativo é esse aqui, galera. Ó, Pokéinfo, tá? O Rhythm. R... 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 Rhythm. Rhythm é a segunda evolução do... 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 Rihorn. Aquele que a gente viu. Rihorn. E o Rhythm ainda, ele upa pra Rhyperion. Então eu quero upar o Rhythm pra Rhyperion. Vai ser legal. Muito legal. Ah... Não. O Rhyperion. Só com Trade. Eu vou ver se eu troco com alguém. Alguém que tenha Rhydon também. Aí a gente faz uma troca. Já sei, eu vou procurar a Cheska que eu acho que ela tem um Rhydon. A gente pode fazer a troca nós duas. Que nem eu fiz com o... Com o Leanor. Pra gente conseguir o Gengar, né? Aí a gente consegue... Nós duas conseguimos o... O Rhyperion. O Rhyperion, né? Bom... Ele é um Pokémon de Ground e de Rocha, né? Terra e Rocha. E as fraquezas desse Pokémon são... Fight, Ground, Steel, Ice e... Muito. Muito fraco contra água e grama. Então... Tem que tomar muito cuidado. Certo? Bom, galera. Com isso... O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Façam comentários. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. E... Coloquem aí, não esquece. Hashtag... Time Branco. Pra gente ter um apoio aí... Nesse final de série. Beleza? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.